Olá, turma do primeiro ano! Estamos aqui para mais uma aula. E hoje daremos continuidade ao estudo da família silábica da letra Q. Vamos relembrar quais são as sílabas que fazem parte da família silábica da letra Q? Vamos lá, repitam comigo. É o QA, QE, QI, QO e o QÃO. Vimos na última aula também algumas palavras que se iniciam com a letra Q, que é o caso da palavra QUEIJO, QUATRO, QUARENTA, QUINZE. E também vimos palavras onde o Q aparece no meio de sua escrita, que é o caso da palavra COQUEI, BRINQUEDO, MÁQUINA. E hoje realizaremos um ditado com palavras que contêm a letrinha Q. Eu irei mostrar uma imagem e darei um tempo para que você realize a escrita no seu caderno do nome desta imagem. Tá bom? Então, pegue o seu caderno e o seu lápis para você realizar a anotação. Vamos lá! Ditado A primeira palavrinha é LEQUE. Escreva no seu caderno a palavra LEQUE. Agora veja como escrevemos a palavra LEQUE. A próxima palavrinha é QUARTEL. Escreva no seu caderno a palavra QUARTEL. Veja agora como escrevemos a palavra QUARTEL. A próxima palavra é a palavra QUARTEL. Escreva no seu caderno QUARTEL. QUARTEL. A próxima palavra é QUARTEL. Veja agora como escrevemos QUARTEL. QUARTEL. A próxima palavra é QUARTEL. 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 Escreva no seu caderno a palavra QUARTEL. 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 Veja agora como escrevemos a palavra CAQUI. A última palavra é QUIBE. Escreva no seu caderno a palavra Kibe Veja agora como escrevemos a palavra Kibe Então meus amores, esse foi o nosso ditado Espero que vocês tenham gostado E realizado aí na casa de vocês E não esqueça de realizar a atividade No livro de língua portuguesa E lembre-se, continue ficando em casa Lavando constantemente as mãos com água e sabão E passando com álcool em gel Beijos e até a próxima aula Tchau! 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 Tchau!